A manhã o sol até aparece em algumas regiões, mas as altas temperaturas provocam pancadas ao longo do dia, principalmente no oeste e no noroeste do Rio Grande do Sul. E essa instabilidade ainda pode provocar rajadas de vento e trovoadas. A quarta-feira vai ser instável na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 32 graus em Porto Alegre. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. O dia começa com 18 graus em Rio Grande. Possibilidade de pancadas no noroeste gaúcho. Em Ijuí faz 31 graus. E áreas de instabilidade na campanha e também na fronteira oeste. Os termômetros marcam 31 graus em Bagé e 33 graus em Itaqui.